O Teatro do Sesc no Crato ficou lotado. Com a presença de autoridades do município, foram feitas algumas homenagens. Primeiro ao presidente do Sistema Fê Comércio, Maurício Filizola, que recebeu o título de cidadão cratense. Com muito carinho, com muito respeito e com muita energia e responsabilidade. Até porque a nossa instituição vem desempenhando já um papel e isso me torna ainda mais responsável por a ampliação dessa proximidade do Sistema Fê Comércio aqui no Crato e na região, para prestar cada vez mais serviços e poder cada vez mais transformar vidas aqui nessa região de celeiro da cultura do nosso Ceará. Depois foi entregue a medalha Bárbara de Alencar ao vice-presidente administrativo da Confederação Nacional do Comércio, Luiz Gastão Bittencourt. Com muito orgulho de poder fazer parte dessa galeria de pessoas que tiveram a honra de receber essa medalha. Segundo, com orgulho maior ainda, porque quem foi Bárbara de Alencar dentro do seu espírito, dentro da sua vontade de libertadora, que representa muito bem o espírito nordestino e o espírito daqui da cidade do Crato. O que renova não só a minha energia, mas as minhas forças e a minha vontade de continuar em frente, lutando, para que a gente possa cada vez mais trazer benefícios para essa gente, buscar da criatividade das ações que a gente possa fazer, melhorar a qualidade de vida e o dia a dia das pessoas. A solenidade ocorreu antes da abertura da Mostra Sesc. Logo em seguida, todos seguiram para o Parque Pedro Felício Cavalcante, onde estava programado uma grande noite de shows. Uma multidão já esperava as atrações. Este é o vigésimo ano da Mostra Sesc aqui na região do Cariri. E dentre tantas atrações, o público esperava muito pela abertura. Com ela, Gal Costa, uma das grandes vozes da música brasileira. Os fãs foram ao delírio. Eu que sou de Maceió, é a primeira vez que eu venho a essa maravilhosa show do Demônios de Acaroa e agora da Cal. Muito bom, sensacional. O público participou bastante do show. Cantou, vibrou e deixou Gal emocionada. Foi maravilhoso, maravilhoso. Comovente, muito bonito a plateia, muito incrível. Eu estava muito emocionada também. No início, quase chorei. O que é um dia muito especial e a gente... Foi lindo o show. Isso foi apenas o show de abertura da Mostra, pois a programação será vasta até o dia 12 de novembro. Esse ano nós tivemos um outro desafio, que foi a Mostra Sesc de Cultura Sertão Central. E para o próximo ano teremos três mostras. A Mostra Sesc de Cultura Sertão Central, Ibiapaba e Cariri. E ainda tem muito para acontecer. Mas, se a primeira impressão for a que fica, a abertura já mostrou que o evento será grandioso. A Mostra Sesc de Cultura Sertão Central. A Mostra Sesc de Cultura Sertão Central. Obrigado.